Vem aí, o primeiro seminário de compras governamentais de Barra do Corda. Participe e saiba como se tornar um fornecedor do município. Dias 13 e 14 de dezembro, às 19h, Auditório do IEMA. Público-alvo, empresários locais, empreendedores informais, agricultores, familiares e acadêmicos. Inscrições gratuitas no site do município de Barra do Corda ou na Secretaria de Indústria e Comércio. Prefeitura de Barra do Corda. Educação, avanços e conquistas. Legenda por Sônia Ruberti